Eu, a Maria e todos os membros da Deb Já passamos por muitas coisas assustadoras Onde teve palhaços assustadores, palhaço da Dark Web Coisas estranhas, barulhos bizarros, tudo isso de madrugada E hoje inauguramos uma nova série chamada Os Caça Fantasmas Os fantasmas iam até a gente, e hoje a gente que vai atrás deles Nossa, João, você me coloca... Isso aqui também, olha aqui isso, mano Então, mano... Olha esse cômodo, olha esse cômodo, tem uma porta Do nada, mano... Vamos subir, vamos subir Carlinhos, o espaço... Calma, olha o chão Calma, abaixa a cabeça, olha O que é isso aqui? Vem Mano, esse daqui é sinistro, vem, parece um porãozão Oxi Relaxa, a gente vai voltar, relaxa Mano Tem um galo de... Ô, João, quase que eu caço na minha vida, olha isso aqui Ah, João... Maria Maria O que foi? Ai! Eu vi alguma coisa aqui, não, para não, para aí Ai, eu tô doido É verdade, é verdade É verdade Eu vi um puta pra você Não, 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 para, para, meu coração, para Para aí, velho Para aí, velho Para aí, velho Você tá falando sério? Você viu o quê? Eu juro por tudo, velho, não quero ver Você viu o quê? Você viu o quê? Eu tô rindo Eu vi mesmo, cara, aí mesmo Você viu o quê? Para, João Você viu o quê? Na hora que eu tava... Eu... Olha aqui, arranha o meu braço, mostra Mas aonde? Arranha o seu braço Eu... Na hora que eu ferro essa pra não sei se eu vi alguma pessoa passando assim... Você tá falando sério? Você tá falando sério? Você tá falando muito sério? Eu tô falando sério mesmo Você tá rindo, babado? Eu tô rindo do Carlinhos Eu não vi nada Eu não vi nada Só que o Carlinhos quase que... Vamos descer, desce, desce, desce Eu vou gravando Não, problema Desce, 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 desce Vamos embora, vamos embora, vamos embora Mano... Olha isso Vambora Desce, cuidado, cuidado, gente Cuidado com as escadas Cuidado com as escadas Cuidado Cuidado Mano, é a luz Eu também tomei um susto agora Se não foi susto a câmera pegou Se não... Eu tô falando sério Se não foi susto a câmera pegou Mano, e olha aquela... Desce, 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 Carlinhos Desce, desce, desce Vambora Eu também... Vai, desce, desce Vai, desce, desce Aqui já começa a ficar mais suave Cuidado, mano Cuidado, mano Ah, mano Mano, essa luz... Mano, tem muita aranha Eu já vi um monte de aranha Mano, tem muita aranha Muita teia Caçava no lado assim pra 20 anos Mas é porque é muito pó Calma, vocês querem entrar nesses corpos? Não, João É duas caixas só Por que será que tem essas caixas aí, mano? Tipo, o que que vai fazer aqui dentro, ó? Mano, parece que é um desidio Tipo assim, vem cá Vem aqui Tipo assim Cuidado, cuidado, João Cuidado aí, Carlinhos Cuidado também Porque tipo assim, aqui ó Não dá pra fazer um banheiro, sabe? Não dá pra fazer nada Tipo assim, uma privada Não dá Não dá pra fazer um banheiro E pra quê que vai ter dois? Nossa, tá muito pesado Sabe? Pesado Deixa eu passar, deixa eu passar 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 aqui Filma ali em cima Mano, parece que alguém invadiu ali Oxi, o que que é aquilo? Oxi, por que tem isso? Mano, e pra quê? Que que é isso aqui, mano? Sabe? Que que é isso aqui, ó? Pra que esse quadrado? Não tem por que ter isso aí Não tem, literalmente não tem Não cabe um banheiro aqui, gente Desculpa Mas ó, uma privada e uma pia não cabe Não cabe Não tem também encanamento, sabe? Não tem por que fazer um banheiro Não é um banheiro E dois ainda, um do lado do outro Tá muito estranho, viu? É estranho esse quadrado Cuidado Cuidado, cuidado daí Nossa, Maria Também Sabe? Mano, se for os vizinhos zoando a gente do grito Não é Tá de boa Oxi, isso é um túmulo Que? Nossa senhora, parece um túmulo isso aí Parece um caixão Nossa senhora, véi Eu só não sei o que é isso Por que, mano? Por que tem isso numa casa? É, tipo, não faz nem sentido Porque não é banheira Ó, tá com calor Não é nada Não é literalmente nada isso aqui, gente É só um... Não sei Não sei Você ouviu? Eu ouvi Eu nem ia falar não Mas eu ouvi também Tipo... Não, eu ouvi tipo um, tá à toa É Ah, para, véi Você não ouviu com isso? Eu não ouvi, eu tô morrendo de medo, João Por dentro é que eu tô... Que que é essa escada? Cuidado, vamos ver... Olha isso Eu não vou lá Eu também não Olha aqui Olha esse cão Por que, mano? Tem uma porta... Essa porta ali dá pra onde, João? Tem muitos lugares aqui Que é tipo sem sair Ai, véi Para, João, não para Eu tô morrendo de medo Para, João Eu tô passando só frio Eu tô sentindo calor Mano O que que tem ali, João? É o que ali? Tem um quarto Mano, o que que é isso no chão quebrado, véi? Cremio Deus, Pai Deus me livre Estamos logo no chão estando Tem uma pequena muito... Por que só... Por que não tem só essa parte de cimento? Mano, essa janela é sinistra também Essa janela é quebrada Olha a tradição Só não tem uma parte de cimento Com cimento, não sei Será que ela acabou com a televisão? Não faz sentido Não faz sentido E ainda mais pro ano que fizeram a casa Então... Não era essa televisão smart, sabe? É, então Nem painel muito tinha Talvez... Era aquela televisão grande Era hack, ficava em hack Nossa, caiu muito embora Mano, essa luz é muito ruim na minha cara Porque eu fico rebatendo Aí quando eu olho do lado eu vejo coisa branca Assim, ó Dá muito medo Mas isso lá eu ouvi coisa pra cá O que que é isso aqui? Oxi Ah, não, é só... Realmente o mundo tá passando O que que é aqui? Essa casa é invadida e alguém zoou ela Parece muito que é invadida essa casa João, olha isso Parece marca de chão Algumas coisas estranhas da casa Esses tapetes que tem pela casa em casa Mano, parece aqueles tapetes Tipo assim... João, e essa maçaneta aqui no chão? Dessa porta? É estranho aí dentro Cuidado, cuidado, cuidado Não, vamos abrir Cuidado, João Deixa eu falar primeiro Eu acho muito estranho o chão Sabe, tipo assim Não dá pra morar aqui, gente Literalmente, não dá pra morar aqui Porque tá tudo mal acabado Mano, sabe o que eu acho? Não tem luz Sabe o que eu acho? Não tem nada E por que que tem tapete aqui, mano? Por que que tem tipo Não tem móvel aí? Por que que tem isso aqui, ó? A gente não tinha achado copo, detergente, shampoo, essas coisas Eu acho que alguém invadiu para ela E ficou morando um tempo, né? Sim Que tinha copo, detergente, shampoo, sabonete Mas tipo, eu tô falando Isso aqui, ó Isso aqui não foi ninguém que invadiu Não faz sentido E outra, todas as janelas foram arrombadas Isso aqui é o que? É um banheiro? Esse é um banheiro Porque eu acho que tem um cano, a encanação ali É, aqui é banheiro Mas tem um tapete no banheiro Vamos tentar ver esse cômodo aqui Vem cá Mano, eu tô morrendo João, cuidado, João Para Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Ah, João, para Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Ah, para, João Para, João Calma, calma Ô João, vai ser uma pessoa daí, vai te pegar Não vai ser de ninguém, gente Ele escutou de novo? Agora escutei uma porta, velho Ah não, velho, para Pera Eu quero abrir aqui, eu quero ir Mano, tem Cê tá ouvindo Ô João, não Não, para, João Não, para Mano, aquela maçaneta mexendo Olha isso Não tá legal o clima aqui não Lembrando que eu tô participando dos meus prêmios Nick Eu quero muito trazer esse prêmio pra família Deb for Haters, bro Nós somos uma família e a gente nunca ganhou nenhum prêmio Então bora me ajudar pra gente colocar um zap lá na mansão Deb É muito simples É só clicar no primeiro link que tá na descrição Vai abrir essa página Você vem na minha fotinho aqui ó E você pode clicar na fotinho ó Várias e várias vezes Depois que você clica dez vezes Aparece essa imagem Aí você precisa esperar esses cinco segundos Depois você vem Continue votando Joga pro lado ó Volta pra aquela página Clica mais dez vezes ó Dá pra clicar muito, muito, muito rápido mesmo Aí aparece isso aqui Você precisa colocar as letras que estão pedindo Você coloca as letras, coloca pra enviar Aí volta pra essa página de novo Você volta mais uma vez E volta a clicar várias e várias vezes E dá pra repetir esse processo infinitamente Então por favor Se você gosta da família Deb for Haters Se quer o zap dos meus prêmios Nick Lá na mansão Deb Clica no primeiro link E vota muito, 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 muito em mim Não é só por mim É por nós Bro, Deb for Haters Vai ser o prêmio do Deb for Haters Eu vou pegar o zap E aí E aí Tchau, tchau.